E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1 você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá amigos da Central dos Videntes, começando mais um vídeo onde eu vou abordar pra vocês previsões inéditas e reveladoras da nossa querida vidente Shalina Grazik. Vou deixar o Instagram dela aí na descrição, como sempre, e o contato dela aparecerá durante todo o vídeo pra agendar a consulta. Amigos, assistam até o final pra vocês poderem opinar e roda aí. Estamos aqui para mais uma live e olha só, gente, hoje, né, tirei algumas fotinhos diferentes que eu sei que vocês adoram, adoram mesmo, né, que eu tirei fotos e eu fiz as fotos pensando no grupo Mulheres Vão com as Águias. Afinal, nós somos águias, nós somos mulheres empoderadas que precisam evoluir. E hoje o assunto vai ser o empreendedorismo e como você chegar até o primeiro milhão, tá? Gente, me perguntaram muito aonde comprar esse colar. Esse colar aqui, essa choker, é da minha coleção, eu amo ela, tá? Ela é uma águia que parece o Espírito Santo de Deus. Eu amo, eu sou apaixonada por esse meu colarzinho. Você encontra com a Daniele acessórios. Aqui nas minhas fotos eu marquei a Daniele, tá? Então, gente, o que eu gostaria de falar para vocês? Como sempre, vocês ficam bravos comigo, mas eu estou muito cansada, mas é um cansaço que nos traz felicidade. É um cansaço que, sabe quando tu se sente reconhecida, assim, ó? Hoje entrei em contato com a minha cigana, né, olha, peguei até um likezinho dela. Entrei muito em contato com a minha cigana, ela conversou comigo, ela veio até mim e ela me falou muitas coisas que me fez entender que quando a gente brilha muito, a gente gera muita inveja. E é necessário a gente se proteger de todas as maneiras possíveis. Hoje eu fiz muita previsão e eu tenho três previsões para passar para vocês, muito importante. Eu quero que vocês observem e eu quero que vocês ouçam atentamente. Eu e a minha equipe, hoje nós fizemos uma reunião e por alguns acontecimentos a gente decidiu, tá? Que a gente vai registrar, tá? A gente vai registrar em cartório as previsões. Primeiro, né, porque vocês sabem que a vidência, a clarividência, qualquer pessoa pode ter. As visões são passadas de uma forma diferente, mas elas continuam sendo visões. E como todo mundo sabe, eu tenho muita responsabilidade, né, perante o que eu vejo, a forma que eu interpreto e o jeito que eu me dedico. Ah, eu preciso do carregador. Tá acabando a bateria. Então eu peço para vocês que cada previsão ou cada visão que eu tiver, vocês tomem a liberdade de ter um caderninho da live e escrever o dia. Muitas vezes eu não consigo falar exatamente o dia ou deixar salvos os cortes, por quê? A minha equipe é gigante, né, tem mais de quase 30 funcionários. Porém, gente, tem muitas coisas para fazer, então a gente não consegue ficar só fazendo corte de live. Mas eu super confio em vocês e eu sei que de alguma maneira ou de outra maneira, vocês estão sempre atentos, né, no que eu posto. Então a partir de hoje, sem falar para ninguém, vai ser registrado. E eu estou com um novo projeto, muito, mas muito grande, para dezembro. E eu não vou falar aqui, eu não vou dar pista do que é, porque eu sei que tem muita gente que adora me copiar, né. Eu digo assim que as pessoas, elas têm umas que nem seria mais ter o nome que tem registrado de nascimento. Teria que pôr o meu nome, de tanto que me ama, né. Que tudo, tudo, exatamente tudo, se eu der um peido, a pessoa copia. Se eu fizer não sei o que, a pessoa copia. Então, tudo bem se eu sirvo de inspiração. Tudo bem, e acho bem legal isso, desde que não fira a minha honra e desde que não fique falando coisas que não sabe a meu respeito. E sobre o meu trabalho, né. Que você sabe que eu tenho muita educação, eu sou uma pessoa muito coerente em tudo que eu falo. Eu trato muito bem os meus fãs e eu levo muito a sério. Se as pessoas não levam a sério o trabalho delas, me desculpe, mas eu levo. E eu agradeço a Deus a cada passo que eu dou. Eu vou perguntar mais uma vez pra vocês e eu quero que vocês me respondam com sinceridade. Alguma vez vocês me viram falando mal de alguém aqui? Ou soltando indireta ou piada? Não. Vocês não viram. Nunca. Uma única vez que vocês sabem qual foi a questão, mas foi uma questão de eu explicar porque, né, chegou ao extremo. Mas eu nunca, jamais, na minha essência e na minha vida, eu vim aqui falar mal de ninguém, nem nos comentários, nem responder comentários, nem falar da profissão do outro. Então eu gostaria que isso fosse partilhado da melhor forma possível e que também não tenha isso de mim. Se as pessoas têm inveja da minha bunda, do meu corpo, do meu cabelo, é porque de algum modo eu emano uma luz. E tá tudo bem. Só não fale mal de mim. Não fale mal de mim, porque o que você pensa a meu respeito diz exatamente o que você tem dentro do coração. E não o que eu. Eu não tenho nada contra ninguém. O meu objetivo... Lembra que uma vez a Shai falou pra vocês, gente, a partir daquele dia, o meu intuito era vocês. E eu cumpri exatamente o que eu combinei. Que aqui iria ser um canal de luz, iria ser um canal de prosperidade, que nenhum tipo de luz negativa iria chegar, que eu iria fazer uma redoma de luz muito brilhante e que Deus ia nos proteger. E é isso. É até aqui que eu quero falar. Não quero perder tempo com esse tipo de situação. Qualquer coisa tem meu jurídico, qualquer coisa tem o espiritual, qualquer coisa tem a fé e a oração. Que tá tudo bem. Vamos lá, então. Outra coisa que eu queria falar um pouquinho aqui antes de começar as previsões é sobre a gente empreender, sobre esse projeto que eu criei. Inclusive, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho uma águia aqui atrás no meu pescoço que eu e as gurias lá, as minhas pupilas, a gente fez quando a gente criou esse grupo juntas, né? E eu tenho um novo projeto que eu vou lançar, mas eu não vou contar aqui. Não vou contar, vou registrar em cartório essa semana e quando eu lançar, eu vou lançar, eu vou registrar essa semana. Por quê? Porque vocês sabem que vai acontecer a mesma história de sempre. Eu tenho as ideias maravilhosas e depois daí, né? Mas enfim, cada um, eu não quero e não é da minha índole falar mal de ninguém, bem pelo contrário. A minha intenção é inspirar mulheres, é fazer com que elas prosperem, assim como eu cheguei quase perto dos 30 anos, milionária, empresária, escritora, modelo, tudo que vocês imaginavam, bombeira civil, técnica, enfermagem. Por quê? Porque eu gosto de fazer mil e uma coisas. E eu quero ensinar você, né? Você que vai ser a minha aluna, você que vai fazer o curso da AB ali, que é o decreto da Águia Bilionária, a ser alguém na vida. Ou seja, tá? Eu amei participar do grupo, chá, e vou participar novamente. Ah, eu fico muito feliz. Vou dizer pra vocês que vai ter algumas coisas que foram do primeiro grupo, porque os vídeos ficaram muito bonitos, então eu vou repetir, mas a maioria é novo. São vídeos novos que eu estou fazendo. Hoje, inclusive, eu e a Rô, né, Rô? A gente foi na Trintin. É maravilhoso, né, Guria? Oi, boa noite. A gente foi na Trintin, a gente gravou alguns vídeos. E vocês sabem que eu defendo muito as mulheres, né? Eu digo assim que ninguém nem pode fazer nada pra uma mulher perto de mim, porque eu sou muito defensora das mulheres. Porque eu acho que não que a gente é um sexo frágil, eu acho que a gente tem uma sensibilidade. E a gente precisa de mais atenção e de mais carinho, né? Porque temos muitas coisas que levam a gente a ficar um pouco mais sensível, não que a gente é frágil. Bom, então, sem delongas, vamos lá, que eu vou explicar pra você o que é o DAB, que hoje tem bastante gente na live, quase 7 mil pessoas, pra que todo mundo tenha consciência do que é. E assim, ó, gente, vocês, o pessoal aí que vai entrando, quaisquer dúvida que vocês tiverem, tá? Eu quero que vocês deixem aqui. Vamos fazer a live por partes, tá? A primeira parte que a gente vai fazer é eu explicar pra você o que tem dentro deste curso. Então, não te irrite, não saia da live, porque vai ter previsões, vai ter orações e revelações. Vai ter oração bem forte pra vocês, que eu sei que vocês gostam da campanha que eu tô fazendo. E vocês sabem que eu sou... Mãe, pode ajudar a tia? Pode, meu amor, claro que sim, pede pra ajuda pra tia. Bom, vamos lá. Agora eu quero que vocês deixem perguntas aqui sobre os afiliados, sobre o grupo, sobre o que tem dentro do curso. Lógico que eu não vou entregar o ouro, eu não vou contar tudo aqui, né? Senão vocês não vão comprar, né? Porque eu também sou uma arqueteira. Mas vamos lá. Como é que eu criei... Eu já expliquei a história de como é que eu criei esse DAB. A minha amiga, a Solange, que ela é uma da minha amiga há muito tempo, um dia ela colocou uma foto e ela colocou uma frase. Eu acho que era um versículo da Bíblia, eu não me lembro que falava sobre águia. E eu achei muito legal, né? Então, assim... Ó, tem um comentário aqui que eu vou fixar, que eu vou falar pra vocês, tá? Da Viviane 0816. Depois eu vou falar sobre esse teu comentário, que eu não quero que tu saia da live e nem eu te bloquear. Eu quero que tu fique aqui pra te ouvir o que eu tenho que falar a respeito disso, tá? Bom. Aí eu achei bem interessante aquele comentário e eu pensei, gente... A águia, ela remete... Filho, fala um pouco mais baixo, comentando lá. A águia remete muito ao Espírito Santo de Deus. Tanto que esse colar, que é da minha lojinha, ó... É uma águia, mas ele parece o Espírito Santo de Deus. Olha que lindo. E eu pensei, poxa... A águia... Ele é um animal muito bonito. E a minha amiga disse assim... Shai, por que que tu não... Tu não cria um projeto de mulheres... Com águia? Isso faz um ano. E se ela tiver aqui na live, ela vai confirmar, tá? Faz um ano. E eu falei... Bah, amiga, mas agora eu tô cheia de coisa... Não sei nem se eu vou conseguir pensar nisso aí. E ela disse, não, Shai, a tua história de superação... Chego a me arrepiar de contar assim pra vocês. E eu acho que tu precisa divulgar mais isso, essa questão da mulher, né? Mulheres que sofrem traições, abusos... Mulheres que estão desempregadas e tudo mais. Nisso, eu conversei com as minhas gurias ali... E elas falaram assim... Shai, olha... Tô tendo outras ideias e tal. E nós juntamos as ideias, né? Solange, Faloma, ele... Que são duas gurias, sim... Duas advogadas muito inteligentes... Muito boas, assim... Do que elas fazem e tudo mais, sabe? Muito responsável. E a gente fez o primeiro grupo que super bombou, né? Deu seis mil alunas e teve a formatura delas, né? Por que que eu identifico o animal águia? Como uma... Assim, um projeto de Deus. Por quê? Perceba que a águia... Ela é um animal muito bonito. Mas ela não fica se aparecendo pros outros animais, assim... Ela não fica, tipo assim, querendo ser mais que os outros animais... Ou... Gente, eu vou amarro meu cabelo que tá meio sujo. Ela não fica, tipo assim... A águia, ela voa alto, ela tem visão. Porém, ela não fica dizendo pro outro animal, pra formiga, pra cobra... Olha, eu tô nas alturas, tu que vai te lascar. Não. Bem pelo contrário. A águia, ela pode até ajudar outros animais a ter visão nos lugares onde eles não enxergam. E... O que que é ser águia pra mim? Né? Até no dia da formatura do primeiro grupo, eu... A gente comentou isso. Ser águia pra mim... É a gente entender... Que independente da tua história... Independente da onde tu veio... Né? Quais são as dificuldades que tu passa... Se tu tem dinheiro na tua conta ou tu não tem... Tu quer evoluir. Primeiro passo pra te ser uma mulher águia... Eu quero evoluir. Segundo... Eu preciso ser sábia. A águia, ela é um animal muito sábio. Preciso ser sábia o suficiente para achar caminhos da minha evolução. E aí no primeiro grupo... As gurias aí do primeiro grupo, se quiserem comentar aqui também comentem. Nós fizemos coisas pra despertar... Tanto que teve gente que abriu comércio ali no primeiro grupo... Mudou o visual... Cresceu... Deixou relacionamento abusivo... Tá vivendo coisas maravilhosas... Por quê? Eu ensinei isso pra elas. Só que qual que é a diferença agora do DAB? Do segundo grupo? É o grupo Mulheres Vão Com as Águias. Mas... É um pouco diferente. Por quê? Esse decreto... Que é um decreto... Da... Decreto da Águia Bilionária. Tá? Ele... Tu compra ele. O link está aqui em cima. Tu vai clicar nele. Tu vai entrar direto pro grupo... Mulheres Vão Com as Águias. Aonde tu vai passar 30 dias ali aprendendo tudo comigo. Inclusive hoje... Eu já fiz um vídeo dos números da Mega Sena que eu vou lançar amanhã. Tá? Que eu intuí e vi assim. E já gravei. E amanhã vocês vão ter no grupo. Hoje... Ali por uma meia noite já vai inaugurar o grupo. Já vou colocar alguns vídeos. Tu clica... Tem um link... Direciona lá pro Telegram. Dentro deste grupo... Deste curso também... Tu tem direito a ser afiliada. O que que é ser afiliada? Tá? Eu vou te explicar. Tu vai... Dentro deste curso... Vender o próprio curso. E tu tem direito a 30% das tuas vendas. Tu tem direito a 30% das tuas vendas. Tá? Das vendas... Do que tu fizer. Então, tipo assim... Tu vendeu 10 cursos... Tu vai ter direito. Em cima deste valor... Do valor bruto do curso. Então, tu vai poder fazer a tua renda... O quanto tu quiser... O quanto tu esforçar. E além de tudo... E o que mais me chama atenção... Que eu amei... Né? Gravar esse curso... Gravar esse curso... É assim... Tu... Vai ter um testemunho... Vai saber a minha história com detalhes... E tem um código... Eu quero pedir... Pra uma de vocês que comprou o curso... Me mandar um vídeo... Pra eu postar no meu feed... O melhor vídeo... Eu vou postar no meu feed... Sobre este código... Né? Se você já ativou... É um código criado por mim... Que você ativa... E que vai trazer a prosperidade. Então, tu tem praticamente... Quatro coisas... Em uma coisa que vai te ajudar a prosperar. É impossível... Tu não crescer. E mesmo que tu não queira vender o curso... Tudo bem... Tu vai entrar no grupo... Onde tu vai ter números da sorte... Revelações... Previsões de primeira mão... Carta do dia... Mensagem do dia... Tudo... Tudo do meu íntimo... Tu vai ter ali. Tá? Então, assim... O que nós vamos fazer agora? Não perca tempo. Tu quer ser minha aluna? Tu quer mudar de vida? Tu quer contar um testemunho bonito? Comece agora. Não perca tempo. Não fica te enrolando... Não fica... Assim, achando que é balela... Que é mentira... Ai, porque o bolso dela vai ficar cada vez mais cheio... E o teu também, daí. E o teu também. Até o papagaio aqui... Concordou. Então, assim... Agora, antes de eu começar a passar as visões... Porque essas visões que eu vou passar agora... Eu já tive de tarde. Eu não consegui gravar muitos vídeos ali... De visões... Porque embuga muito o feed, sabe, gente? Então, eu vou passar aqui... Mas... Eu queria dizer pra vocês... Que esse grupo... Esse projeto... Foi premiado em Londres, gente. Vocês acham mesmo... Que eles iam dar um prêmio... Pra uma guria aqui do interior... De 29 anos... Colona... Um prêmio... Em Londres... Não é qualquer pessoa que eles premiam, gente... Que eles vão dar a premiação... Esse projeto foi Deus que me deu... E ele fez mudança em muitas vidas... Tanto que... O símbolo do projeto de Londres... Do prêmio... É uma águia... Vocês têm noção... E o dia que eu ganhei o prêmio... A mulher disse assim... Shai... Olha que coincidência... Ela falou assim... Pra mim... Tô até arrepiada... Porque... O prêmio... É uma águia... Então... Se esse prêmio... Se esse curso... Esse grupo fosse fajuto... Ou se fosse uma mentira... Um charlatanismo... Eu não teria ganhado um prêmio, gente... Vocês têm noção... É isso que eu quero que vocês entendam... Eu passo noites em claro... Hoje, por exemplo... Depois que meu filho foi pra aula... O Zaquinho... Brinquei um pouco com ele... Ele comeu... Eu levei ele pra aula... Depois fui buscar ele na aula... Eu passei a tarde inteira atendendo as pessoas da promoção... Vocês têm uma noção que só falta 4 mil pessoas... De 65 mil pessoas? Vocês não veem isso, gente... Vocês não veem o meu esforço... Vocês não veem as minhas noites sem dormir... Vocês não veem o quanto eu me dedico... Vocês não veem... Vocês acham que... Ai... É só... É link... É só fotos e closet e bunda de fora... A bunda é minha, inclusive... Quantas vezes eu quiser postar... Eu posto... Porque não tem nada a ver com a minha evidência e a minha bunda... Então, assim... O que eu quero dizer pra ti... A unção que eu tenho na minha mão... Os e-books que eu crio... A minha inteligência... Não tem a ver... Com o jeito que eu me visto... Se eu fiz esse projeto e foi premiado em Londres... Eu tenho certeza que esse projeto vai ser premiado muito mais em outros lugares... E o próximo projeto que eu tenho... Eu quero ganhar no mínimo uns 3 prêmios com ele... Só eu vou dar uma tacada de mestre agora... Porque eu sei que tem assim... Em cima de mim... Meu Deus... Eu nunca vi, gente... Eu nunca vi... Uma pessoa que nem eu... Que atrai tanta inveja... Eu não sei o que eu tenho de errado... Mas aí eu fiz essa pergunta pra Deus hoje... Lá no mato... Quando eu tava vestida de cigana... Eu tava assim... Eu não tava triste... Mas eu tava pensativa... E o espiritual falou assim pra mim... Shalini... Se você tá sendo chicoteada... É porque a tua árvore está dando fruto... E os frutos estão alimentando vidas... Foi esta frase que eu ouvi o Espírito falar pra mim... E eu acalmei o meu coração... Deixa que 10 mil cairão ao teu lado... Não sei quanto a tua esquerda... Na frente e atrás... O importante é que Deus está contigo... E eu juro... Eu prometo pra vocês... Que a vida de vocês vai mudar... Sabe por quê? Porque Deus mudou a minha vida... Deus mudou a minha história... Dentro desse curso... Eu não sei se tu já assistiu... Alguém aí já assistiu as aulas? Se tem alguém aqui que já assistiu... O meu testemunho é de arrepiar... Eu mesmo... Eu já escutei o meu... Eu já escutei o meu... O meu curso... Umas três vezes... Pra vocês terem uma ideia... Eu me auto-admiro... Pra vocês terem uma ideia disso... E é verdade... Eu tô me engavando mesmo... Porque eu mereço... Então eu agradeço a mim... Por não ter desistido de vocês... E hoje... Mulheres... Principalmente mulheres... Parem... Clica no link e muda a tua vida... Olha o meu testemunho... Se incentiva... Se chacoalha... Baixa a poeira... Sabe... Sacode a poeira... Qual é o seu perfil no TikTok? Eu não tenho perfil no TikTok... Tá gente? Não tenho perfil no TikTok... Não façam consultas lá... Porque eu não tenho... Então assim... O que eu quero falar pra ti... Agora... Se tu não é minha aluna... Corre... Clica no link das fotos... Que tá aqui em cima no Instory... Ou até no link da Bill... E vai direto... Pro Telegram... Que hoje mesmo... Já vai começar os vídeos lá... E lá eu vou passar atividades... Pra vocês... O grupo é um bônus... Que vocês vão receber... Eu nem devia estar fazendo isso... Mas eu vou fazer... Então... Gente... Eu preciso tanto... Que vocês acreditem em você... Eu preciso tanto... Que vocês águias... Não sejam umas periquita louca... Uns corvos... Esgalepado... Não... Gente... Olha só... Tudo que eu conto lá pra vocês... É verdade? Tudo que eu conto lá... Pra vocês... É verdade... Não é mentira... Não é pra vender curso... Não é pra nada... E outra coisa... Outra coisa... Se... As minhas coisas... Fossem ruins... Não tinha tantas pessoas... Querendo me imitar... Ninguém imita... O que não dá lucro... Ninguém imita... O que é ruim... Ninguém imita... O que não tem luz... Mas tá tudo bem... O intuito não é falar disso... O intuito é que eu falo assim... Pra vocês... Se você... Acreditar no teu potencial... Seja de taróloga... Seja de evidente... Seja de manicure... Seja de médica... De advogada... De administradora... De farmacêutica... De... Sei lá... De podóloga... De varredora de rua... Qualquer coisa... Eu tenho certeza... Que tu vai ser abençoada... Quando eu falo pras pessoas... Que a minha vida não foi fácil... Não foi criatura... Não foi fácil... Não foi fácil... Aqui no feed... Se você rolar milhões de publicação... Tu vai ver a foto da casa que eu morava... A minha casa não era humilde... Ela era um trenó... A minha casa só faltava os Papai Noel... Porque... Era balde pra tudo que é lado... Era panela... Deus que me perdoe... Cagagem de que que vai no balde... Falando bem o português... De manhã... Só tinha bolacha Maria... Ou bolacha de água e sal... Que a minha mãe pegava no cras... E ainda a mãe dizia assim... Mano... Vamos deixar pro pequenininho... Que na época o meu irmão tinha... Era pequenininho... E eu ia com a barriga roncando... Trabalhar... E tu acha que eu vou deixar... Vocês acham mesmo... Que eu vou deixar qualquer pessoa falar... Que a minha bunda fica de fora... E que eu sou vidente de Araque... E que eu sou isso e aquilo... Negativo... Tu não conhece a minha força... Então assim gente... Você tem que mostrar pra você mesmo... Que você consegue prosperar... Você consegue prosperar... Tá cortando tá gente... Só um pouquinho que eu já vou entrar de novo... Vou desligar e vou entrar de novo... Bom gente... Voltamos aqui novamente tá... A internet aqui tá um pouco ruim... O sinal não tá legal... Mas... Eu vou aproveitando... Veja se vocês estão me escutando direitinho... Eu quero passar algumas previsões aqui pra vocês... Tá? Estão me ouvindo direitinho... Tá tudo certo? Veja se vocês estão me ouvindo direitinho... Sim? Vamos lá! Então gente... Quem quiser ser minha aluna... Quem quiser prosperar... Fazer teu primeiro milhão... Quem quiser conquistar carros... Casas... Com a força do pensamento... E a força do trabalho... E a minha intuição pra vocês... Que sim que vai dar certo... Tá? Clica no link agora... E muda a tua vida... Eu profetizo na tua vida... Um milhão de reais... A tua conta bancária é muito recheada... E você me mandando um feedback... Chá e comprei teu curso... E olha o que aconteceu na minha vida... Profetizo... 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 Profetizo demais na tua vida... Tá bom? Outra coisa... Agora eu vou passar três visões bem importantes... Que eu ia fazer em... No vídeo... Mas não deu... Porque eu acho que ia ficar uma mistureba de coisa... Tá? Então vamos lá... A primeira visão que eu tive é o seguinte... A Maisinha... A Maisa Silva... Ela tendo uma gravidez inesperada... E isso gerando... Um pouco de pavor pra ela... Pra família... Mas depois tudo se resolver... A outra previsão que eu tenho... Eu quero muito que vocês relembrem... O que eu falei pra vocês... No Rio de Janeiro... Vocês lembram que há três meses atrás... Eu contei pra vocês... Que eu tive... Eu tive um sonho com Santa Rita... Onde ela estava com as mãos estendidas... E parou muita água... Muita água... E ela me falava que Rio de Janeiro... Iria ser inundado por água... Esta visão é exclusiva minha... Porque vocês sabem que eu fiz essa visão... Tá? E... E... Presta bem atenção... Vai acontecer... O que nós podemos fazer é... Orar... Casar... Orar... Por favor... Eu não peço mais nada... É só oração que eu quero... Ok? Agora... Tá? Outra coisa... Bem importante... Que eu quero falar pra vocês... Que eu tinha visto... Vai ter... Um acontecimento... Que tem a ver com a Lua... Eu não sei se alguma mulher... Vai ir pra Lua... Alguma coisa... Mas tem muito a ver com a Lua... E o feminino... Alguma mulher que descobre alguma coisa... Alguma mulher que faz alguma coisa referente à Lua... Que vira notícia... Mas não é algo ruim... De certa forma... É algo bom... Tá? Peraí que eu vou fechar os meus olhos... Pra vir as visões... Tá? Gente... Tem um... Um... É... Um tsunami... Que vai ocorrer... Em algum lugar... Eu não consigo saber... Se é final de novembro... Início de dezembro... Mas é... Por esse meio ali... O espiritual fala... Sim... Ele vai ceifar algumas vidas... E eu não gostaria de falar isso... Sem pedir pra que vocês orassem... E pra que repreendessem... Esse espírito ruim... O espiritual me fala... Que dentro de uma igreja... Olha que coisa bonita... Tá? Dentro de uma igreja... Vai ser visto... Muitos anjos... Dentro de uma igreja... Vai ser visto muitos anjos... E de certa forma... Vai ser registrado... Um momento muito lindo... Eu não sei se tem algum... Alguma coisa também relacionada... A trombeta... Mas eu só sei que isso vai virar notícia... Tá? E isso é muito lindo... Né, gente? Fala do avivamento... Hum... Gente... Gente... Dia 3... Presta atenção nessa revelação... Que é... Deixa eu só ver uma coisa aqui... Dia 3 de novembro... O espiritual me fala alguma coisa... Referente... A 3 de novembro... Dia 3 de novembro... Cigana... O que que vai acontecer que tu me mostra essa data? Ó, gente... Presta atenção... No dia 3 de novembro... No dia 3 de novembro... Se abre um portal... Que não é legal... Carta da Cruz do Sofrimento... Eu peço que no dia 3 de novembro... Vocês se cuidem... Muito... Tá? Muito cuidado... No dia 3 de novembro... Agora... Eu vou falar pra vocês... Um pouquinho... De uma coisa que... Talvez eu não... Devia estar falando aqui... Mas eu vou falar... Nós... Estamos nos fins dos tempos... Aumenta o clara um pouco... Tá muito frio... Estamos nos fins dos tempos... E... O apocalipse tá aí... A maior guerra que nós vamos ter... Vai ser... Em 2025... Gente... Eu fecho os meus olhos... Eu consigo ver nitidamente... Uma bandeira... Me parece a bandeira do Brasil... E tem um homem... Ele rasga essa bandeira... Eu não sei o que vai acontecer... E eu vou confessar... Que é bem difícil de interpretar essa visão... Mas... Ele... Ele corta essa bandeira com raiva... Pode representar... Essa cena mesmo... Pode representar a cena que eu vejo propriamente dita... Mas pode representar... A fúria de algum país contra o Brasil... Tá? Então cuidado... Deixa eu fechar os olhos... Eu vou dizendo pra vocês, tá? No Japão... Um grande tremor... No Japão... Um grande tremor... Estremecendo e trazendo pânico para as pessoas... Daniela Mercury... Cuidado... Acidente... Cuidado com o acidente... Tá repreendido em nome de Jesus... Cuidado... Peraí... 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 Gente... Presidente... Peraí... O que ele quer falar Eu tô tentando entender quem que é Esse espírito que tá aqui Ó Esse espírito que tá aqui É de um homem Que já desencarnou Há algum tempo E ele fala assim Diz Vou repetir o que ele fala Diz para as pessoas Que virá algo Referente A minha morte Diz para as pessoas Que a minha morte Não foi exatamente Assim como falam E a justiça Será feita Pois Apesar dos defeitos Eu fui um homem Muito bom na terra Ele fala que O mundo espiritual É bem diferente do que a gente imagina Não é todo esse terror A justiça vai ser feita E eu vou colocar a prova Do que fizeram comigo Naquele dia eu estava tão feliz Não entendi O que aconteceu Nossa que forte Gente Então assim Eu creio Eu sei quem é Começa com a letra G Não posso falar o nome inteiro Porque vocês sabem Que eu posso ser censurada Mas essa pessoa Ela me pede muito oração Que não está conseguindo Descansar Por conta disso Eu não sei se Eu não sei o que está acontecendo Mas eu creio que Nesses próximos dias Vai ter uma movimentação Referente a isso Tá Gente Se preparem Pois nós perderemos Um grande apresentador Que vocês já sabem Que se inicia com a letra S Eu sinto O espírito se indo Vejo lembranças Vejo em todas as notícias Isso passando E trazendo Memórias Trazendo lágrimas Trazendo Uma sensação de vazio Muito triste Então Oremos Quando a gente médium É usada Para passar um recado É necessário Que vocês escutem Não tem uma caneta E um papel aqui Por aí Eu tenho muito isso De conseguir me conectar Com o além E Gente tem Eu vou falar uma coisa Para vocês Tem uma pessoa Aqui na live Que ela perdeu O pai dela O nome do pai dela Era Antônio E esse Antônio Ele morreu Em um acidente Que envolvia Trabalho Eu não sei se ele estava Na roça Ou o que Mas Ele fala Ele fala Esse Antônio Ele fala Que ele está muito bem Onde ele está Que não é para a família Se preocupar Esse homem O Antônio Ele é um homem Castanho Mais escuro Ele morreu Trabalhando Então quem é O parente dessa pessoa Saiba que ele está Bem Aqui eu vejo Uma pessoa Maritânia Deixa eu escrever aqui Maritânia É uma pessoa Que já desencarnou É parente De alguém Que está aqui na live Maritânia Me parece Que o sobrenome Tem A O espiritual Me mostra assim Maritânia O sobrenome Tem A O Andressa O André Maritânia André Maritânia Maritânia Ela também fala Que ela está bem No espiritual No local Onde ela está Aqui tem um homem Também Jandir Da Silva É um homem Que desencarnou De uma pessoa Que está aqui na live Faz pouco tempo Tá Que essa pessoa Desencarnou Essa pessoa também fala Que está muito bem Aonde Está Aqui tem uma pessoa Que desencarnou O parente De uma pessoa Lúcia Machado De Assis Não sei se a mãe Se avisa a avó Se a avó O que que é Essa pessoa também Passa um recado Que está Muito bem Aonde está Tá Eu poderia Falar mais Sobre isso Mas é um Não estou Muito preparada Teria que estar Em uma mesa Branca Para receber Mais informações Mas como vieram Eu tive que passar E não Não tenho Não tenho o que fazer Tá bom Agora então Vou fazer uma oração Com vocês Que todos os espíritos Bons Continuem na luz E os que não estão Na luz Que vão para a luz Fecha os teus olhos E diz assim Senhor Deus Deus poderoso Abençoa minha vida Me guarda de tudo mal Não me deixe A senhora Caia em tentação Livra em mim De tudo Que não provém De ti Abençoa Livra dos meus inimigos Senhor Me proteja Proteja Essas quase 13 mil pessoas Que estão na live Essas pessoas Que me acompanham Que gostam Do meu trabalho Abençoa Senhor Todas as pessoas Que estão comprando O curso As novas afiliadas As novas alunas Prospera a vida delas Guarda elas Debaixo das tuas asas Em nome do Senhor Jesus Um beijo No coração de vocês Peço desculpas Que ultimamente Eu estou fazendo live E estou correndo Porque eu estou tentando Terminar ali O lote de perguntas Do último lote Faltam 4 mil pessoas Já estou quase acabando Queria agradecer também A calmaria Que vocês tem comigo E o jeito que vocês Claro Tem gente que não tem paciência Mas a maioria tem E entende Que a minha vida é corrida Agora Na sexta-feira Estarei em Porto Alegre Creio que já fechou As vagas pro reiki Estou muito feliz No dia 20 de novembro Estarei no Maranhão E depois estarei no Piauí E eu quero marcar o encontro Tem muita gente Que é do Maranhão aqui Amanhã eu vou soltar o post Pra quem quiser fazer O reiki no Maranhão Eu vou estar lá Tá bom? Um beijo Que Deus abençoe E ó Não se importem Que as pessoas Ficam falando de mim Não precisa nem me mandar Gente Eu não vou perder tempo Eu tenho certeza Que você gostou do vídeo Então a única coisa Que eu vou te pedir É pra deixar um like E se você for novo por aqui Inscreva-se em nosso canal Compartilhe esse vídeo Com dois ou três amigos Que também gostam Do trabalho da Chaline O Instagram dela Está aí na descrição Grande abraço Pra todos vocês Até a próxima Você já conhece Você já conhece o canal Dovidente Rodrigo Tudor Ele que ficou conhecido Como sensitivo Dos famosos Dos empresários E dos políticos Produz conteúdo Semanalmente Lá em seu canal Você pode acessar Através desse QR Code Que aparece aqui Ou através do link Da descrição E o agendamento De consulta É nesse GC Que aparece aí Na sua tela Agende a sua consulta Com um dos maiores Videntes e sensitivos Do Brasil Ele que é O guru dos famosos Dos empresários E dos políticos Rodrigo Tudor Um dos maiores Videntes e místicos Do Brasil Você já conhece O canal Do Mestre José Um dos maiores Videntes e tarólogos Do Brasil Referência e destaque Em diversos sites E mídias nacionais O Vidente faz lives Diárias em seu canal Lança vídeos Respondendo E trazendo previsões Não só do Brasil Como de todo mundo O contato do Mestre José Está aí na tela Para quem quiser agendar Uma consulta E o link do canal dele Na descrição E o link do céu